Nunca desistar da vida, tudo é possível ao que crer, sempre existe uma saída, Deus não se esqueceu de você, nunca desistar da vida, tudo é possível ao que crer, sempre existe uma saída, Deus não se esqueceu de você, de você, não, não se esqueceu de você, não se esqueceu de você. Passou o tempo da lágrima, lágrima agora só de alegria, existe alguém torcendo por você, meu irmão, e é por isso que você pode sorrir, então sorria, Deus não se esqueceu de você, Sorria, já não há mais para que chorar, a tempestade já se acalmou, olhe para o céu lá fora e veja o dia que surgiu, assim é bem melhor, não há o que temer, A vida nos ensina e ainda tem muito o que aprender, deixa o sinal, não se sinta só, Existe alguém torcendo por você, meu irmão, acenda essa luz, descenda se ver, com os olhos que Deus olha pra você. Nunca desistar da vida, tudo é possível ao que crer, sempre existe uma saída, Deus não se esqueceu de você. Nunca desistar da vida, tudo é possível ao que crer, sempre existe uma saída, Deus não se esqueceu de você. O que animado pela vida, tudo é possível ao que crer, sempre existe uma saída, Deus não se esqueceu de você, se esqueceu de você, tá ollando, amando alguma coisa e existe um Jornalista e distractions.